As inscrições para o programa Mais Médicos terminam hoje à meia-noite em todo o país. De acordo com o último levantamento, 2.552 municípios já se inscreveram. Todos os municípios podem aderir ao programa, basta acessar o site do Ministério da Saúde. No cadastro, os prefeitos e secretários de saúde devem indicar as unidades básicas de suas regiões em que há falta de médicos. Amanhã será publicado o total de vagas existentes em cada cidade inscrita. E até o dia 28, os médicos brasileiros inscritos no programa poderão escolher o município onde querem atuar.